Vou começar pela Rita. Rita, que desfile é que vieste ver aqui hoje ao Portugal Fashion? Júlia Torcato e Storytellers. És visitante assídua do Portugal Fashion ou é a primeira vez? Não, é a primeira vez. E a Mariana? É a segunda. É. Ou seja, vieste ver os mesmos desfiles. Não fica... deixa-me só confirmar aqui. Luís Buxinho, não vão ver? Não, não. Com muita pena, mas não. E já conhecem o Style Outlet de Vila de Contes? Sim. Sim. Costumam fazer compras? Por acaso, sim. E que marcas é que apreciam mais? Oi, complicado. Algumas. Tenho aqui algumas no painel. Style Outlet? Sim, tudo bem. A Timorland, a Gantz, a Lenidor, a Bimbalola. Bimbalola. Várias. Sim, Samuel Fier também. E pensam voltar aqui amanhã e sábado? Para mais desfiles? Não. Não, por acaso, infelizmente não. Não, não. Ok, muito obrigada às duas. Nada. Boa noite. Boa noite. E aí Obrigado.